Música Olá galera do Portal High Speed, estamos em Interlago, São Paulo para acompanhar a terceira etapa da temporada de 2018 da Fórmula 1600. Os melhores momentos da disputa você acompanha a partir de agora. Música Gabriel Silva segue invicto na temporada. As disputas da Fórmula 1600 estão cada vez mais agitadas. Mas o homem a ser batido é Gabriel Silva, número 7, que em 6 corridas conquistou 6 vitórias na capital paulista. Com o carro extremamente equilibrado, o piloto amazonense teve uma batalha forte pela primeira corrida com Tomás Subiré, número 97. Mas após realizar uma sequência de voltas sem cometer erros, Silva conquistou uma grande vantagem e venceu a primeira disputa com Subiré em segundo. E Ricardo Hague, que trabalhou bem a frente do pelotão na terceira colocação, ficou apenas a 0-2 de Marcos Pimentel, que ficou com a quarta colocação. Na categoria light, Roberto Kornegian venceu concluindo a corrida na sétima posição no geral. Galera, estamos aqui com Gabriel Silva, vencedor da primeira bateria da Fórmula 1600. Tem como resumir, de outra forma, a não ser dominante, essa sua abertura de temporada de 2018 na categoria? É, graças a Deus está dando tudo certo, né? Nos treinos a gente estava rápido, na tomada foi bem rápido também. Então, estamos dominando, mas não gosto muito de comemorar, gosto de focar passo a passo até chegar ao título. E o que agora determinar para essa segunda corrida, dessa terceira etapa, festa, comemoração na primeira bateria, mas ainda tem a segunda pela frente, o que esperar? É, eu costumo nem comemorar muito a primeira, né? Porque eu sei que vai ter a segunda, então, pra mim o que vale são as duas, né? Mas é largar de décimo, um pouquinho de cabeça, né? Não muita, que se não ficar pra trás. E aí, bora pra frente, ver se dá pra ganhar de novo. Parabéns pela vitória e sucesso na próxima disputa. Obrigado, eu que agradeço. Galera, estamos aqui com o Marcos Pimentel, quarto colocado nessa primeira bateria. É isso aí. Mas que sol pra vocês ali, grandes disputas, hein Marcos? É, foi bastante disputada essa corrida. A gente largou em quarto, né? E a gente até conseguiu chegar em terceiro ali em algum momento, mas o RAG acabou aproveitando aí um bom vácuo e acabou me passando aí nas últimas voltas e terminou em quarto mesmo. E o que esperar agora da segunda bateria, que é logo mais? Ah, agora com o grid invertido, né? A gente vai largar lá em sétimo e agora é ir pra cima, né? A gente tem que pegar as duas primeiras voltas ali, conseguir estabelecer uma boa posição e chegar nos líderes, né? O Gabriel aí tá voando, mas bora lá. É isso aí. Então, parabéns pelo pódio e sucesso na próxima disputa. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Galera, aqui com o Ricardo Hague, terceiro colocado na primeira bateria. Um pódio agora, terceiro lugar, mas foi sofrido, foi disputado bem ali na ponta. Disputado de volta a volta, no largado acabei caindo um pouquinho mais pra trás, mas aí foi uma corrida de recuperação. E a turma tá guiando todo mundo muito bem, né? Então o pessoal não erra nada, cara. Falando em 1.600, tá demais, tá muito disputada. A gente sofre um pouco, né? O coração fica apertado, mas por outro lado a diversão é garantida. Então, enfim, deu tudo certo pra nós, tô muito feliz. Agora grid invertido, vamos largar mais pra trás. Tem que, enfim, ter juízo e ao mesmo tempo ir pra cima. Então tem que achar o ponto de equilíbrio aí na próxima etapa. O que significa ter juízo? É frear no ponto certo, não querer andar mais que o carro, não querer ultrapassar no momento que não precisa ou que não pode. Então é ter juízo sem perder competitividade. Valeu, parabéns e sucesso na próxima aí. Obrigado, Matheus. Prazer estar com vocês. Obrigado. Na segunda corrida do final de semana, foi ainda mais tranquila para Gabriel Silva e conquistou uma grande vantagem ainda nas primeiras voltas. Tomás soube o rei, mais uma vez buscou e tentou, mas acabou com o segundo lugar na disputa. A dupla Bruno Leme e Gustavo Favorito ficou com o terceiro lugar, após terem problemas na primeira corrida. Ricardo Hague, mais uma vez, voltou ao pódio no quarto lugar, com Roberto Corneguian na quinta posição no geral, sendo novamente o vencedor na categoria light. O piloto high speed, Marcos Pimentel, teve problemas e não completou a disputa. A próxima disputa da categoria acontecerá no dia 19 de maio em Interlagos. Essa foi a Fórmula M600. Música Música A intenção é crescer na vida errada e pronto para decolar Meu nome é Cristiano, sempre pronto pra voar Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Me jogo nessa pista, me jogo em verdade Sinto em mim os desafios, não penso com intensidade Guerreiro do asfalto, demoramos para o alto Quando basta a chegada a emoção bate mais alto Na vida sou guerreiro, não admito erros Te ouvir os meus heróis e suas cenas são herdeiros Com muita fé, velocidade, indicação Dá licença, eu tô na pista, é para ser o campeão Dá licença, eu tô na pista, é para ser o campeão Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Respeito, humildade, muita velocidade Galera, estamos aqui com o Gabriel Silva, venceu também a segunda bateria da Fórmula 1600, agora o final de semana está completo, agora não tem mais o que falar, como resumir, você está invicto na categoria, o que dizer? É, não tem muito o que dizer, é só agradecer, agora eu posso comemorar mesmo, porque eu considero só as duas corridas, e são seis corridas, seis vitórias, então está muito bom, mas continua a mesma coisa, o foco continua o mesmo, a preparação continua a mesma, tanto na equipe quanto comigo, não muda nada, é só uma bonificação para mim, trabalho bem feito. E agora o que esperar para a próxima etapa, a quarta da temporada, lá no dia 19 e 20 de maio? É, repetir a dose, agora só dá para esperar a vitória, porque está indo tudo tão bom, então bora ver se vai dar de novo a vitória. Parabéns pelas vitórias e sucesso na próxima disputa. Obrigado, eu me agradeço, valeu. Galera, estamos aqui com o Guilherme Silva, sexto colocado... Galera, estamos aqui com o Guilherme Silva, sexto colocado na segunda corrida da categoria light da Fórmula 1600, primeira corrida não teve o resultado desejado, na segunda um pódio, queria que você resumisse esse final de semana aqui na terceira etapa, Guilherme. Final de semana foi de muito trabalho, trabalho, trabalho e trabalho, acertando o carro, tivemos vários problemas de motor, acertamos o problema e fomos para a pista com o carro meio no escuro, porque a gente teve que abandonar a primeira prova, então a gente foi para a pista sem conseguir fazer um ajuste fino do motor, mas eu fui para terminar a corrida, não podia forçar muito equipamento, porque a gente não tinha feito ajuste, então esse sexto lugar aí vem para pelo menos dar um gostinho menos amargo do final de semana. E o que fazer agora para a próxima etapa? Eu sei que é longe dia 20 de maio, 19 e 20, no final de semana, vai para Piracicaba antes, vem só para São Paulo, como é que vai fazer? A ideia é fazer alguns treinos em Piracicaba, para a gente tentar acertar esse carro melhor. A gente tem bastante trabalho com uma equipe nova, então tem bastante trabalho para fazer lá. E depois ainda tem a LDA, que a equipe participa, então depois a FASP, então bastante atividade. É bastante coisa pela frente, parabéns pelo resultado e sucesso na próxima disputa aí, de preferência sem quebras. Obrigado aí pelo espaço de sempre, Portal High Speed, brigadão. Valeu, valeu. Na categoria principal, Gabriel Silva venceu duas vezes. Na categoria light, Carnê Jean conseguiu os dois primeiros lugares. E a Fórmula 1600 encerrou mais uma etapa na capital paulista com Gabriel Silva sobrando. A próxima etapa da categoria acontecerá nos dias 19 e 20 de maio, aqui mesmo em Interlagos. De São Paulo, Matheus Furlan para o Portal High Speed Brasil. RCP Racing, venha visitar nosso showroom. Conheça todos os nossos produtos, macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais. Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto. Nosso WhatsApp é 11 982596173. RCP Racing. L200 Triton Sport. Tradição e tecnologia. Andou, comprou.